Olá pessoal aqui quem fala André Sugai no vídeo de hoje eu tô disponibilizando para vocês um pacote aí um arquivo psd que vem com 7 texturas de plástico para vocês aplicarem em cima de imagens essa aqui é uma das texturas se vocês quiserem fazer o download desse desse arquivo psd desse pacote aí o link tá na descrição do vídeo é só clicar ali vocês vão baixar um arquivo zipado depois é só descompactar no computador de vocês assim que vocês baixarem e descompactarem é só entrar aqui em file clica aqui em open vai lá no computador de vocês onde tá pastinha com arquivo seleciona lá o arquivo psd depois clique em open novamente aí você vai abrir no photoshop vai aparecer dessa maneira aqui e aí é só entrar aqui no painel de layers se vocês encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do photoshop é só entrar aqui um window e aí você escolhe a opção layers hora que você fizer isso vai abrir o painel de layers aqui e aí aqui dentro vocês encontram todas essas pastinhas aqui cada uma dessas pastas é uma textura diferente é só clicar aqui no ícone do olho do lado para desabilitar e habilitar a textura que você quer aplicar vocês podem ver tem sete texturas diferentes são texturas bem realistas e bem legais aí para vocês aplicarem e aí se vocês quiserem dar uma olhada dentro das pastinhas aqui é só clicar vocês vão encontrar as texturas pode clicar aqui em cima delas elas estão travadas aqui predição para não ter nenhum erro aí é vocês acabarem deletando alguma coisa por engano mas as texturas podem ser aplicadas em qualquer tipo de imagem é uma coisa que eu acho importante dizer que quando você utilizar imagens muito claras vale a pena você diminuir a opacidade para que a textura apareça mais em caso de imagens mais escuras vocês podem aumentar aqui um pouco a opacidade e para trocar imagem aplicar outras imagens aqui é só clicar duas vezes em cima da miniatura desse smart object você vai clicar aqui duas vezes vai para essa caixa você clica em ok e aí dentro do smart object você insere a imagem que você quiser então a gente entra aqui em file escolhe opção place e aí a gente vai escolher uma outra imagem para colocar aqui dentro então vou selecionar que uma outra imagem que eu já separei esse smart object é pode ser configurado aqui com qualquer tipo de imagem então uma imagem que você quiser colocar aqui você pode colocar é lógico que tem que respeitar esse é a largura e altura da do smart object está no formato quadrado coloquei que essa imagem vou ajustar aqui de um enter para finalizar a transformação esperar que o photoshop finalizar que a transformação dessa imagem imagem bem grande é o ideal que vocês usem imagens com 3 mil por 3 mil pixels vou fechar esse documento aqui na hora que eu fechar o photoshop pergunta se eu quero salvar eu clico aqui em save e aguardo o photoshop salvar esse documento e fazer o update aí do smart object como não tem nenhum efeito aplicado em cima desse smart object ele é um pouquinho mais rápido aí de ser atualizado já atualizou aqui ó já aplicou minha imagem e aí funciona da mesma maneira eu posso ir fazendo o preview aqui dos das texturas de plástico e ver qual que fica melhor em cima da minha imagem então galera o vídeo de hoje era esse espero que vocês tenham gostado do arquivo tenham gostado do vídeo se vocês curtiram por favor deixa aquele joinha aí compartilhando as redes sociais marquem os amigos comentem se você não tiver inscrito ainda no nosso canal clica no botãozinho vermelho aí para se inscrever a gente tem vídeo todo dia aqui no canal e se você tiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage do facebook aparece lá no nosso canal no youtube para conhecer tem mais de 1100 vídeos publicados muitas coisas bacanas aí o foco do canal é photoshop é todos os dias são dois vídeos que eu publico no começo da tarde outro no final da tarde no começo da tarde é sempre um vídeo focado para photoshop é um tutorial uma dica uma indicação de download começa aqui e no final da tarde é sempre uma indicação de um site interessante aí para quem trabalha com design então se você tiver vendo esse vídeo do nosso canal no youtube quiser conhecer nossa fanpage o link está na descrição do vídeo na descrição do vídeo também tem um link para o nosso blog para as nossas redes sociais e para a nossa página lá no hotmart onde a gente vende algumas actions para photoshop então é isso aí galera muito obrigado e até a próxima vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do tutoriais photoshop acontecer deixo aqui o meu muito obrigado e e é uma eterna gratidão a todos vocês se você quiser ser um dos nossos apoiadores o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo lá você pode conferir todos os benefícios e metas do tutoriais photoshop será um prazer ter você nessa lista super especial muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo abraço e aí